Olá pessoal, tudo bom? Criador Universo, sou o Fábio Marte e hoje um domingão e eu passei praticamente o domingo aqui na criação, no Criador. Separei os casais, formei, fiz a limpeza, montagem dos canários amarelos, clássicos, que é o que eu venho criando, também alguns lizards, quatro lizards da linhagem do professor Tito, do Rio, canto clássico, quatro casais de classe 1 e um casal classe 2, que é a fêmea fundo branco. Alguns vermelhos mosaicos, linha macho. E hoje o dia foi dedicado para a criação, limpeza, formação de casal, limpeza de gaiola, troca de forro de bandeja, fundo de gaiola, alimentação. A grande maioria das pessoas que me acompanhavam lembra aí que eu vinha 100% na extrusada, já não tem condições mais, já estou migrando para a semente aos poucos e provavelmente a extrusada, pelo menos essa extrusada, não vou ter mais no meu criador. Tive problema com alimentação, não é o caso, mas eu acho que as aves vão retornar para a semente. Enfim, dá um trabalho maior, porém, a vivacidade e a questão da saúde dos pássaros sempre foi outra. A alegria de ver eles comendo semente, quem tem semente, quem já utilizou outro tipo de alimento industrializado sabe que eles gostam muito de descascar e se alimentar de semente, um mix de semente, na verdade. Porém, por enquanto, eu estou com um alpiste aqui e logo vai entrar o níger. Então está aí um pouquinho da minha criação, os amarelos, lízard, vermelho mosaico. Início de reprodução desse ano. Hoje veio a primeira chuva, o clima deu uma mudada, caiu a temperatura. Vinha de uma semana de uma temperatura de... bateu até 38 graus e agora caiu bem mesmo, está bem gelado. Isso os pássaros sentem muito, essa oscilação, principalmente de 8 positivo para 8 negativo, eles sentem bastante. Vamos ver se o tempo estabiliza. Vem mais uma chuva aí, aumenta a umidade. O clima fica mais equilibrado e favoreça a reprodução aí. Sucesso para todos, que todos tenham uma ótima reprodução. Eu espero que esse ano eu venha atingir a meta. É bem singela, pequena, mesmo em média... Eu vou estar criando com 25, no máximo 30 casais. Mas por enquanto 25 casais aí. Beleza pessoal, um grande abraço. Criador Universo, de Vitória Brasil, interior de São Paulo, aqui no Oeste Paulista. Um abraço, fiquem todos com Deus.